Camila fala para Selena que ela está em perigo, Chico junto com Amanda acabará encontrando o pai dela só que será somente o esqueleto, fique até o final entenda, tudo é descubra o perigo que Selena estará correndo. Resumo de corpo dourado entre 14 e 19 de agosto. Segunda-feira, 14 de agosto. Orlando e Clara se abraçam. Azevedo diz a Chico que o depoimento de Cérvolo sobre a morte de Zé Paulo é falso. Amanda se convida para jantar na mesa de Arturzinho e Selena. Selena vai embora e encontra Billy, que a convida para ver o show de Netinho. Amanda diz a Arturzinho que ele ainda é apaixonado por ela. Chico chega. Terça-feira, 15 de agosto. Billy quer dançar com Selena. Zeca apresenta sua namorada, Ritinha, a Selena. Hilda conversa com Orlando sobre o estado de Isabel. Billy diz a Ezequiel para ficar longe de Selena e desafia-o. Selena fala de Billy a Camila. Azevedo diz a Amanda que Tinoco pode estar vivo. Amanda fica com esperanças. Lucas acha um esqueleto no mar, quarta-feira, 16 de agosto. Isabel encontra Cérvolo vestido com uma camisa de Zé Paulo e briga com ele. Liana dá a Noêmia e Nando parte do dinheiro do show. Alicinha pede uma pensão a Arturzinho. Amanda vê o esqueleto ser resgatado do mar e acha que pode ser de seu pai. Billy ouve Zeca contar sobre o esqueleto e decide levá-lo de volta ao Rio. Quinta-feira, 17 de agosto. Amanda diz que vai acompanhar Chico para identificar o esqueleto. Alicinha diz a Jorginho que Arturzinho quer que ela volte para ele. Billy procura Camila e diz a ela que Selena corre perigo. Billy diz que vai ficar por perto, mas não revela quem a ameaça. Billy diz a Zeca que é um agente e que ele corre perigo também. Chico recebe o laudo sobre o esqueleto. Sexta-feira, 18 de agosto, Chico diz a Amanda que o esqueleto encontrado é de seu pai. Camila diz a Selena que ela corre perigo. Amanda faz escândalo na casa de Hilda. Guto e Arturzinho decidem não internar Isabel. Tadeu e Chico são informados de que Ezequiel fugiu da prisão. Guto e Clara se beijam. Ezequiel vê Selena e manda um capanga atrás dela. Sábado, 19 de agosto. Azevedo diz a Chico que eles devem procurar pelo pistoleiro que lhe salvou a vida. O capanga de Ezequiel aponta a arma para Selena. Laís vê Isabel delirando por causa de Zé Paulo. Jorginho e Arturzinho brigam por causa de Aricinha. Chico deixa Amanda dormir com ele na pensão. Sérvulo confessa a Camila sua paixão por Isabel. Billy descobre o esconderijo de Ezequiel. Selena está presa na casa. A cada 100 pessoas 60 não são inscritos. Se você chegou até aqui foi porque gostou do conteúdo. Então vou pedir para você ser inscrito em troca. Você terá acesso aos resumos de suas novelas favoritas. Te espero amanhã. Deus abençoe sua semana. A cada 100 pessoas 60 não são inscritos.